Olá, investidor! Seja muito bem-vindo à nossa oitava aula do nosso curso de Análise Técnica Básica. Nessa aula eu vou te explicar o que são os suportes e as resistências. Os suportes e as resistências nada mais são do que pontos no gráfico em que você conseguirá entender quando uma ação vai parar de subir ou como uma ação poderá parar de cair. Poxa, Danilo, você me mostrou nas aulas anteriores que as ações sobem e descem com o passar do tempo, que são formadas algumas figuras, enfim. Você está querendo me dizer agora em que eu consigo entender quando uma ação poderá parar de cair ou poderá parar de subir? Sim, é isso mesmo. Isso é chamado de suportes e resistências. E é nessa aula que eu vou te explicar o funcionamento de cada estudo desse. Então, só para colocar a parte teórica, suportes e resistências nada mais são do que obstáculos para os preços. Ou seja, o ponto em que o preço terá um obstáculo de ultrapassar. Vamos começar a estudar aqui os suportes. Suportes são regiões que concentram compradores com a expectativa de elevar uma cotação ou interromper uma queda. O que eu estou querendo dizer é que se uma ação começa a cair em um determinado período e ela chega em uma região em que ela bate, ela chega em um suporte. Um suporte é uma região em que essa região vai fazer com que uma ação para de cair passando por um período de lado ou essa região vai fazer com que a ação venha tocar nesse patamar e depois voltar a subir. Então, ou seja, suportes são regiões em que terão obstáculos ou melhor, interromperão a queda de uma ação. Olha que interessante como nós conseguiremos aplicar isso no gráfico. Então, aqui eu tenho um gráfico para você de uma certa maneira limpo, sem nenhum desenho e sem nenhum ponto. O que são suportes nesse gráfico? É essa linha azul. Então, perceba, o preço veio de cima, tocou nesse ponto, voltou a subir. Quando ele tocou nesse ponto, ele voltou a subir novamente. Ou seja, essa é uma faixa de preço que nós chamamos de suporte. Nós temos alguns motivos para interpretar quando o papel cair aqui, tocar e voltar a subir. Tocar e depois ele voltará a subir. Então, na nossa leitura, isso é um suporte. Perceba que uma ação, quando ela caiu, ela caiu até um determinado ponto. Na hora que ela tocou nesse ponto, ela voltou a subir. Isso é chamado de suporte. Uma região que vai interromper a queda dos preços. E agora, vamos interpretar as resistências. Ou seja, as resistências é o contrário do que nós estudamos no suporte. Resistências são regiões que concentram vendedores. Ou seja, são pontos em que os investidores vão tentar barrar a alta de um preço. Então, imagina, uma ação começa a subir, subir, subir. Ela toca em um determinado nível e ela cai. Ou seja, ela não terá forças para ultrapassar um determinado ponto. Então, essa região vai interromper uma movimentação de alta. Olha que interessante quando nós olhamos agora no gráfico. Vamos lá olhar. Então, isso daqui nada mais é do que um gráfico limpo, conforme eu acabei de mostrar. Se a gente começar a olhar, perceba que uma ação, ela tocou nesse nível, ela caiu. Ela voltou a subir. Tocou nesse nível, ela caiu. Tocou nesse nível, voltou a cair. Tocou nesse nível, ela voltou a cair. Essa região que tem essa linha vermelha, ela é conhecida como uma resistência. Então, perceba que uma ação, ela teve o obstáculo para continuar subindo. Ou seja, ela subiu e foi interrompida a continuidade da sua alta. Olha que bacana agora outros modelos. Agora, quando nós falamos de um gráfico lateral. Então, aqui eu consigo interpretar os suportes e as resistências de maneira um pouco mais fáceis. Então, perceba. Uma ação, ela sobe, toca nesse primeiro ponto, ela cai. Ela toca nesse ponto, ela volta a subir até o mesmo ponto anterior, denominada resistência. Ela volta a cair até o suporte. Tocou na mesma região, ela tenderá a subir. Até onde que ela vai? Até a resistência. Então, perceba que, neste caso, eu consigo interpretar movimentos laterais. Então, aqui eu vou ter estratégias para comprar uma ação quando ela cai aqui e ela vem até aqui. Eu terei estratégias para interpretar que uma ação tenha cair. E eu apostar na queda de uma ação. Quando ela tocar aqui novamente, eu vou poder comprar e ter novamente a expectativa de uma evolução. Então, suportes e resistências são pontos em que o mercado vai parar de cair ou ele vai parar de subir. Neste exemplo, eu te mostrei o mercado lateral. Sem tendência. E olha que bacana esse movimento agora de queda. Então, vamos pensar que uma ação ela caiu. Então, aqui eu tenho a minha linha de resistência e aqui embaixo a minha linha de suporte. Então, uma ação ela tocou na resistência, ela caiu até o suporte. Suporte. Região que possui compradoras com uma expectativa de interromper a queda. A ação caiu. Interrompemos a queda. Ela voltou a subir. Veio tocar no nosso primeiro nível de resistência. Resistência. Nível de vendedores que tem a expectativa de interromper a sua alta. Olha o que a ação fez. Subiu. Ela interrompeu a alta. Voltou a cair. Veio tocar onde? Em uma região de suporte. Perceba que agora é uma linha inclinada para baixo. Então, eu tenho uma região de suporte que é uma expectativa de interromper uma queda e fazer com que a ação volte a subir. Subiu. Onde que ela veio tocar? Resistência. Então, perceba que o gráfico é um complemento do outro. Então, a gente consegue estudar como as figuras são formadas. Pontos gráficos em que uma ação poderá interromper o seu movimento de alta ou interromper o seu movimento de baixa. O que nós acabamos de estudar agora foram os suportes e as resistências. pontos gráficos em que as ações, elas tenderão a cair, parar de cair ou elas tenderão a parar de subir. Bom, chegamos ao final da nossa penúltima aula aí. A nossa oitava aula, onde nós aprendemos um pouquinho mais sobre suportes e resistências. Muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até mais.